Pois esta noite, por volta de meia noite, a polícia cercou todas as ruas à volta ali da Catedral de São Paulo e, junto com oficiais de despejo e barredores da Câmara, baixaram à cidade das tendas e de Molidona. Em duas horas, a comunidade que tinha durado desde 15 de Outubro, não tinha deixado mais rastros. Mas não é o fim, nem por um bocadinho. A lei diz que a polícia, quer dizer, a lei não é bem assim, os tribunais decidiram que a polícia podia tirar as tendas porque estavam a ocupar a via pública. Mas ainda continua a ser possível estar lá a protestar. Por isso, vou ver como é que se está hoje, o primeiro dia, depois do levantamento das tendas, ver como é que se está a Catedral de São Paulo. O número de pessoas na praça é muito menor do que o que era normal. E, além disso, uma grande parte está fechada com graves e que, portanto, ninguém pode entrar ali. A imprensa e a televisão estão em força a entrevistar pessoas para ver se apanham alguns cotações, algumas cotações. A gente tem que ver como é que se está a Catedral de São Paulo. Eu acho que o gênio das ocupações não é tanto vir alguém dizer ao resto das pessoas como é que devem fazer para salvar o mundo, mas é que estão todos, honestamente, tentando, entre todos, encontrar um caminho. Não está ninguém a pregar o caminho, mas estão todos juntos à procura do caminho. E é isso que o sistema não entende porque é demais para eles conseguirem perceber que és alguém que sinceramente não queira dizer aos outros como é que tem que fazer, mas que está realmente numa procura de alguma coisa com mais significado.